O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar Cicarelli Rojo RHC Cicarelli Rojo é uma jovem potra de pelagem baia amarilha e estrutura totalmente diferenciada Cicarelli Rojo é filha direta do sensacional campeão Simpatia Rojo Júnior Simpatia Rojo, que é um filho direto do Shade Steel, cobrindo a grande campeã de vaquejada Bely Rojo Júnior, que é filha do sensacional Tandeschif em mãe Peplissan A Bely Rojo é uma das grandes campeãs da linha de Tandeschif E o Shade Steel, um dos maiores produtores de todos os tempos O Shade Steel também, que tem como acasalamento clássico o acasalamento justamente em Ego Standeschif Sendo assim, Simpatia Rojo já possui uma genética de campeão Mas mesmo assim, ele se destacou bastante nas pistas, sendo o filho mais pontuado do grande Shade Steel Cicarelli Rojo é filha também da Biver Bruna RHC Biver Bruna, que é filha do grande garanhão Biver Eternally, cobrindo a super campeã Alamitos Bebruna Júnior Genética de Alamitos Bebruna, cobrindo a grande Eterna Lebruna Genética, pelagem e estrutura Essa é a história